Olá, companheiros e companheiras, eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais. Me dirijo a vocês, servidores públicos, federais, estaduais e municipais, que estão nesta batalha de resistência contra a chamada Reforma Administrativa PEC 32 do governo Bolsonaro. Resistir porque é uma emenda constitucional que traz muitos malefícios para o serviço público brasileiro. É uma emenda constitucional que, por exemplo, acaba com a estabilidade do servidor público, concurso público, carreiras e transforma aquilo que deveria ser o papel do Estado em servir ao povo no papel do Estado de servir ao mercado. É, na prática, a privatização do serviço público brasileiro em toda a sua dimensão, incluindo educação, saúde, segurança pública e etc. Portanto, esta resistência é fundamental. Eu quero me dirigir também ao FONASEF, que é o Fórum Nacional das Entidades do Serviço Público em Nível Federal, que tem desempenhado um papel muito importante nessa resistência. Eu faço parte da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, que reúne dezenas e dezenas de deputados federais, deputadas, senadores e senadoras. Sou um dos coordenadores. E esta frente também tem desempenhado um papel muito importante no parlamento e de organização também dos movimentos sociais. Esta semana foi uma semana que nós tivemos avanços nesta resistência aqui em Colocados. Eu faço parte também do núcleo de trabalho do Partido dos Trabalhadores, porque sou membro da Comissão de Trabalho e Administração Pública, a CETASP, dentro da Câmara de Deputados e Deputadas. E esta semana nós aprovamos dois requerimentos importantes lá. O primeiro requerimento é convocando o ministro Paulo Guedes para que ele vá até a Câmara para poder explicar o que é e o que ele pretende com esta reforma administrativa que tanto tem trazido de notícias ruins para todos os servidores e tem colocado o serviço público em polvorosa, país afora. O ministro Paulo Guedes tem que ir lá na Câmara responder as perguntas. Então, nós aprovamos este requerimento e aprovamos o requerimento para fazer um grande seminário também da Comissão de Administração Pública para debater ponto a ponto dessa emenda constitucional. Isso significa que nós não queremos que isso seja aprovado sem um amplo debate com a sociedade dentro da Câmara. Não pode simplesmente aprovar isso na Comissão de Constituição e Justiça, depois rapidamente numa comissão especial, e em época de pandemia aprovar no plenário da Câmara Federal um projeto de dimensões tão perigosas, que altera profundamente a Constituição de 1988. Constituição essa que colocou claramente que é papel do Estado servir ao público naquilo que é essencial. Portanto, desmanchar isso não é papel do Parlamento, muito menos na pandemia, digo, do Parlamento que não é constituinte, e muito menos no período de pandemia, onde as discussões são difíceis, onde a pressão, as discussões, o debate são dificultadas, porque são feitos remotamente. Então, nós aprovamos este seminário na Comissão de Trabalho. Também tivemos uma vitória importante na Comissão de Constituição e Justiça, porque os requerimentos para apressar o andamento não foram aprovados. Quero parabenizar os deputados e deputadas da oposição que estão lá numa obstrução para que a PEC 32 não passe na Comissão de Constituição e Justiça como se fosse constitucional durante esse período de pandemia, sem um amplo debate. E conseguimos também, na discussão que fizemos na Frente Parlamentar Mista, aprovar também um ofício, e estamos solicitando uma audiência com o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, com quem eu conversei, e que tem uma posição crítica que esse processo de PEC 32, de reforma administrativa, continue tramitando normalmente durante a pandemia. Ele é crítico a isso. E nós queremos, portanto, pedir um apoio dele que pertence à nossa mesa diretora. Então, nós estamos nesta resistência. Mas termino dizendo que o fundamental da resistência é a sua participação. Olha, o contingente de servidores públicos, federais, estaduais e municipais, é muito grande. Se nós conseguirmos uma unidade entre nós, conseguirmos pressionar deputados, deputadas, senadores e senadoras, nós vamos obter vitória. Eu tenho consciência disso. É muito difícil que um projeto como esse, uma emenda como essa, ela passe na Câmara Federal, em especial agora que vai se aproximando também o novo período eleitoral ano que vem. E com o enfraquecimento do governo Bolsonaro, vocês viram, não é? Ele tentou, esta semana, um golpe de todo jeito. Até nas Forças Armadas ele tensionou. Falou em motim, falou em estado de sítio, tentou um projeto de lei às pressas na Câmara Federal para poder fazer intervenções no Estado. Tudo isso ele não conseguiu e se desgastou. Portanto, eu acho que está em nossas mãos uma grande pressão para que os deputados e deputadas não deem aval a esse projeto tão pernicioso ao serviço público. E aguarde, porque novas pressões virão. Parabéns ao FONASEF, estamos juntos aqui com a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Um grande abraço a todos, sempre na luta.